Sim, bora! Bora ver uma do Crono aqui O cara que tá sentando no meu colo na foto lá Na foto do Instagram, no Instagram do Crono Vai lá no Instagram do Crono Você pode ver que ele tá muito do meu lado, ele sentou no meu colo Pra tirar aquela foto, então né Já sabe Música triste Já imagino o Crono falando, eu sou um monstro, pô Sou um absurdo Sim Música Nossa, cara Tá Nimi triste do caceta Música Quem não assistiu, assista, hein Presta atenção Ursinho Nick, muito obrigado aí pelo... Pela rede, tamo junto, obrigado de coração Sejam bem-vindos aí, gente Música Música Para recuperar seu corpo, minha perna e meu braço Eu tenho que ser mais forte Como o mar Caraca Eu vou ser forte Para ter Eu vou ser quem sou Com o coração de aço O peso de uma morte não sai do seu coração Então é melhor lutar pra que ela não seja em vão O símbolo de ouro-bouro que portam os imortais Representando sete pecados capitais Um grande ciclo de sangue E só retribui o irmão do mal Mas você também não é santo Eu sei o que você fez em chival E assim Mas você também não sabe Uma costituição A gente tem que ver Música Não, 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 não Não, não, não Suas mãos são tão preciosas Então só as use pro bem Quero ver esse ciclo de ódio As use pra salvar alguém Um símbolo de transmutação Revolto de toda uma nação Isso já aconteceu antes Toda uma de meninas são Que não fazemos nada, assumirão Então bate o planeação Um golpe de estado O plano de você irá ser que ir Tudo sairá como um planejado E se deita ao dia prometido Você é um falso deus Seus pecados irão ser quebrados Você não percebeu Não tem como mudar o próprio passado Você sempre irá ser o homem O mundo dentro do frágil Eu não acredito em Deus Nem na ciência A alquimia Essa é a minha crença Eu já tenho dinheiro pra você Você não levará meu irmão Pode ficar com a minha verdade Pois eu tenho amor Eu vou ser forte pra seguir Eu vou ser quem sou Eu vou ser quem sou Camarão e muita ciência Assim nasceu a Bahia O que é equivalente Eu aprendi na dor Tamo junto Se sofrer Eu sou quem sou O coração de Oscar Eu vou ser forte pra seguir Eu soube a promessa que eu te vi A troca equivalente A troca equivalente Não aprendi na dor Não quero minha verdade Mas eu sei quem eu sou É lugar que é a alegria O alquimia está de ação Nossa senhora Ô, tá aí, ó, velho É o que eu falo Nossa, mas ficou excelente A música, hein, cara? Pelo amor de Deus Eu acho que até vocês Que nunca assistiram Ele coloca no final Vocês que não assistiram Vocês devem Devem ter curtido Porque, pô Contou a história muito bem Mas eu acho assim Imagina pegar, tipo, HBO E adaptar essa história aqui, ó Isso aqui tem uma Tem uma série Resumindo bem Resumindo legal Adaptando legal Cinco temporadinhas Fechadinhas Sabe? Fechada Bonitinho Dando uma lapidadazinha Assim, ó Mano Perfeito, cara Perfeito Tchau 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 Tchau